O acidente de Chernobyl virou parte da cultura, da humanidade como um todo. Já é um fato que virou uma história que todo mundo sabe. E isso ter acontecido, tu acha que impede um pouco os avanços da energia nuclear? Esse nome Chernobyl é quase que uma música pra gente. A gente já conhece esse assunto e a gente já liga a radiação, a energia nuclear. Eu acho que é uma coisa que causa muito medo nas pessoas. Porque, caramba, foi um reator nuclear e deu naquilo. Então, melhor não. Melhor a gente não ir nesse caminho, sabe? O pessoal causa esse medo. Mas, primeiro, é o que eu falei. Foi uma época que o povo lá não tinha comunicação com ninguém. Fizeram um reator com estrutura que não é o que a gente usa. Não tinha nem prédio de contenção, enfim. E a gente aprendeu muito com o acidente também. Primeiro que foi uma coisa que instaurou todos esses sistemas de comunicação também. Essa cultura e tal. Eu digo, vocês que trabalham na área, vocês sabem disso. Mas eu digo assim, pra humanidade de forma geral, pros líderes. Que Chernobyl é só um fato que virou um filme, que virou um negócio, que tem toda essa ligação. E aí, esse é um dos motivos que eu falo da importância da comunicação no setor. Da gente conversar com o pessoal, da gente explicar, da gente ter esse momento que a gente está tendo aqui, né? De conversa. Mas numa questão de falar mais abertamente com o público. Porque é uma coisa que fica marcado como um medo e as pessoas não sabem o que aconteceu realmente. E isso, sim, tem causas. Impede que as pessoas possam ser a favor dessa tecnologia de alguma forma. O Fukushima, por exemplo, causou um transtorno em muitas políticas energéticas em alguns países que estavam querendo avançar com o nuclear. E a Alemanha, por exemplo, resolveu fechar os reatores nucleares lá da Alemanha. Foi uma postura que o governo alemão tomou. Que hoje eles compram a energia da França, que é nuclear. Que é nuclear. E foi um impacto muito grande. Mas em Fukushima, por exemplo, não foi um acidente nuclear de Fukushima. Fukushima foi um terremoto e um tsunami. A gente tenta... Teve um acidente? Teve. Algo que não deveria ter acontecido? Concordo. Não estou desmerecendo o que aconteceu. E foi uma das coisas que, como eu falei, o setor nuclear faz muito bem. Existem lições aprendidas de Fukushima. E que todos os reatores do mundo estudaram o acidente de Fukushima e implementaram medidas. Ou analisaram para ver se existia necessidade. Alguns falaram, ah, não tem necessidade, a gente está de boa. Ah, não, existe necessidade, vamos fazer isso. E aí... Mas, assim, teve gente que durante o tsunami, o terremoto, se escondeu dentro do reator. A radiação aos redores de Fukushima é mais baixa do que a radiação natural de outros lugares, sabe? E aí, de novo, não estou desmerecendo. É algo que realmente não deveria ter acontecido. Foi uma tsunami acima do que eles estavam prevendo. E, enfim, tem esses fatores e tal. Mas, as pessoas falam de Fukushima como se fosse o acidente nuclear e ponto, né? Se esquecem que o que realmente matou um monte de gente foi o tsunami lá. Teve um terremoto e depois teve um tsunami de não sei quantos metros, 14 metros, alguma coisa assim. E aí falam como se Fukushima tivesse arrasado, morrido um monte de gente. Não teve isso, gente. Não teve. E, de qualquer forma, houve um acidente, sim, no Fukushima. Que não foi uma explosão nuclear. Porque eu lembro que eu estava entrando na faculdade quando o Fukushima aconteceu. E minha mãe viu aquela filmagem de Fukushima e falou Meu filho, tu não vai estudar isso, não. Não, eu falei, mãe, deixa eu entrar na faculdade e descobrir o que aconteceu. E aí eu te conto. Mas, realmente, causa um medo nas pessoas. Porque a gente não conhece, não sabe o que está acontecendo. E uma usina nuclear nunca pode explodir como uma bomba nuclear, sabe? Não tem esse poder. O que aconteceu em Fukushima foi a panela de pressão, sabe? Se você não tem a válvula de escape, ela explode. Um acúmulo de hidrogênio ali, de gases dentro do prédio. Não tinham como escapar. E aí explodiu o prédio de contenção ali. Mas isso causou algum impacto? Ou a explosão já foi o impacto? Teve liberação de radiação porque o prédio de contenção foi danificado. E aí o que estava contindo ali, enfim, agora ficou exposto. Mas não foi uma explosão que o combustível explodiu, sabe? Que o combustível nuclear explodiu. Não foi isso. Porque as pessoas, eu lembro de estar na televisão, ver retratando como se fosse uma explosão de uma bomba nuclear dentro do reator. E não foi isso. Foi uma pressão. Não teve alívio de pressão dentro daquele reator. Vê se tu acha esse vídeo aí. Faz tempo que eu não vejo. Eu vi na época lá. Eu não lembro como é que é. Do que a gente estava falando agora. Eu não lembro exatamente da imagem. Do que aconteceu. Acho que vai ser legal pra galera ver isso aí. E a gente ver o que aconteceu nesse dia. Fukushima Explosion. Talvez tu ache. Não, e tem um documentário que eu... Talvez seja esse. Aí, ó. É, então, não é uma... Não foi uma explosão nuclear. E aí eu nem gosto dessas imagens, muitas vezes, porque as pessoas ficam na memória, sabe? Tipo, ah, melhor não fazer reator nuclear, porque olha o que pode acontecer. E foi falta de um escape, uma válvula de escape, sabe? Que teve acúmulo de hidrogênio dentro do prédio de contenção ali. E teve a explosão. Ah, é esse aí. Mas não... Isso não é um acidente nuclear, como as pessoas acharam que era. Não, teve realmente, por conta da explosão que danificou completamente a estrutura da contenção, que é uma das barreiras de segurança que previne a liberação de radiação pra atmosfera, pra meio ambiente, houve a liberação. Mas não é uma explosão. Não foi uma explosão, tipo, ah, o reator nuclear explodiu. Ah, o urânio que tava lá entrou em explosão. Não foi isso, entendeu? Foi uma explosão de pressão. Foi acúmulo de pressão dentro de um... E aí o que eu falei, uma panela de pressão. A panela de pressão quando a gente tá fazendo feijão, sei lá. Tem aquela válvula de escape ali, não tem? Tipo, vai tirando o ar. Se você não tem aquilo e você continua com fogo ligado, continua com fogo ligado, vai tendo um acúmulo de gás, acúmulo de gás, acúmulo de gás ali dentro, até um ponto que a panela explode. E aí aconteceu isso lá dentro. Teve um acúmulo, um acúmulo, um acúmulo, e aí até o ponto que houve a explosão. Mas não foi o combustível. Ah, o urânio foi, pegou fogo e explodiu tudo. Não foi isso. E esse acidente, ele foi estudado, e a tecnologia, o que a gente aprendeu com isso, já foi implementado nas usinas? É, ele, um dos piores, né, que foi o principal motivo, foi isso, essa falta de escape, e o que eles chamam de station blackout, que tipo, eles não tinham recursos de fazer o desligamento seguro do reator, porque eles precisavam de energia pra desligar o reator. E aí eles não tinham, porque o tsunami tinha lagado o trem diesel que eles tinham, que é um gerador a diesel, porque sempre tem redundância, então não consegue desligar normalmente, tem uma fonte externa de energia pra trazer e pra desligar. Aí o tsunami tinha lagado. E aí, causou com que eles não tivessem como fazer o desligamento seguro do reator, e aí, enfim, o reator continua ali, produzindo sem, sem, produzindo calores, sem ter como desligar, e sem refrigeração, enfim. E aí, esse reator é um reator diferente do que a gente tem no Brasil, por exemplo. É um reator de água em ebulição, esse que tem do Japão. Não é um reator de água pressurizada, é um outro tipo de reator, que tem um ciclo a menos de proteção. E fora isso, foi feito, sim, o que a gente chama de lições aprendidas, estudos de Fukushima, tudo que foi uma análise, órgãos reguladores que fizeram, e aí foram estudar, e aí tanto já foi implementado medidas, como alguns países perceberam que eles estavam protegidos já daquilo, como novas tecnologias que já estavam em andamento quando isso aconteceu, já perceberam que não tem, não teria risco. Por exemplo, esse reator que eu mencionei, que a minha empresa está colocando em construção, construiu na China, está construindo nos Estados Unidos e tal, ele não precisa de energia para desligar, porque ele já faz isso através de gravidade. Então, se acontecesse isso, com esse reator, de ah, perdi, deu blackout na central nuclear, não tenho energia, o reator desliga de qualquer forma, automaticamente. E aí, não teria acontecido esse acidente. Entendeu? Então, não teve essa quantidade, o pessoal fala de Fukushima como se, ah, Fukushima morreu um monte de gente. Não teve, gente, não teve essa morte de Fukushima, assim. As mortes foram tsunami, terremoto, sabe? E teve liberação de radiação? Teve liberação de radiação. E não deveria ter acontecido? Não vou nem discutir com isso, com certeza não deveria ter acontecido. Tchau.